Hoje é 9 de outubro de 2020 e eu estou aqui no Museu Mestre Vicente para relembrar um pouco sobre a construção. Ele já existe há 11 anos, foi inaugurado em 2009 e feito por o seu neto Frei Bosco, mais uma de suas obras. Então, o Frei Bosco ele fez no museu com o objetivo de manter vivo a lembrança das obras, da história do seu avô, o Mestre Vicente. O Mestre Vicente, quem foi este homem? Ele foi um grande músico, criador de instrumentos musicais, compositor, professor. Foi ele quem fundou o Apostolado da Oração, a Legião de Marília, ele fez um congal, ele compôs sete ladainhas em latim para Nossa Senhora, ele fez a primeira igreja aqui de Serrinha, fez a igreja atual. O Mestre Vicente, naquela época, por ser muito difícil, ele foi um dos primeiros habitantes e na época tinha dificuldade de ter professores, Então, ele aprendeu sozinho, sem frequentar a escola, ele aprendeu a ler e escrever e se tornou o professor de seus filhos e das pessoas aqui da comunidade. Ensinou as pessoas a ler, a escrever. Então, o Mestre Vicente, ele fazia vários instrumentos musicais e dava som aos instrumentos. Então, um dia, como ele não tinha orientação de ninguém para orientar ele na construção desses instrumentos, ele fez um instrumento, mas ele teve dificuldade de dar som a ele. Então, o que foi que o Mestre Vicente fez? Antes de dormir, ele orou e pediu a Deus que mostrasse a ele uma forma de como ele aprender a dar o tom àquele instrumento. E ele foi dormir. Ao dormir, ele sonhou com todo o procedimento que ele deveria fazer. Ao acordar, ele fez o procedimento e deu o tom ao instrumento. Ele pegou 12 garrafas, colocou em uma sequência, pegou uma peça de ferro, tocou em cada garrafa e cada garrafa tinha um tom diferente. Então, dali, ele tirou as sete notas musicais e começou a afinar os instrumentos. Os instrumentos que eram de teclas, ele afinou através das garrafas com aquele tom. Também os instrumentos que ele fazia, como, por exemplo, rabeca, violino, ele tirava ali o tom e colocava a afinação das cordas do instrumento. Um dos instrumentos do Mestre Vicente que se destacou bastante foi a serafina que se encontra aqui no museu, ainda hoje. Graças a Deus nós temos essa lembrança aqui no museu. Na época que ele construiu essa serafina, existia apenas duas. Uma no Rio de Janeiro e outra na Europa. Então, um certo dia, o Mestre Vicente soube que a serafina do Rio de Janeiro estaria em exposição em Recife. E ele queria muito conhecer. Pela primeira vez, ele foi visitar e ver esse instrumento musical. Ao chegar lá, ele apenas observou. Voltando para casa, quando ele chegou, veio com a ideia de construir uma serafina. Então, ele esculpiu uma serafina de madeira. Ele deu som a ela. E na época era muito difícil o acesso a materiais. Ele pegou ossos de animais e fez as teclas da serafina. O tom dessa serafina era tão bonito e tão alto que quando o meu pai passou a tocar essas serafinas, essa serafina, do meu quarto de casa, eu ouvia o som e dava para decifrar cada nota musical. Então, não precisava de amplificador, porque o tom era alto e muito bonito. Então, ele ficou bastante reconhecido em toda a região e por grandes padres através desse instrumento, desde sua arte. Então, o Mestre Vicente foi convidado para expor a sua arte em Recife. E ele foi até lá, convidado para expor a sua arte. E lá foi um encanto. As pessoas ficaram encantadas com o instrumento. O Mestre Vicente foi a pessoa que construiu a primeira casa de farinha aqui em Serrinha, pois, na época, as pessoas tinham bastante dificuldade para acesso ao tipo de alimento que era a farinha. Então, ele construiu a primeira casa de farinha. E na parte de medicina, não havia médicos aqui. O Mestre Vicente tinha alguma experiência com algumas plantas medicinais e as pessoas, quando tinham algum problema de saúde, recorriam a ele. E ele ensinava o procedimento, como deveria fazer e resolvia o problema. Então, é claro que o Mestre Vicente, ele foi muito importante para o crescimento desta comunidade. E nós, que somos netos do Mestre Vicente, herdamos a musicalidade do Mestre Vicente. Nós tocamos, cantamos, existem os bisnetos, tataranetos, sobrinhos, que hoje trazem toda essa hereditariedade dele. Muito importante para nós essa história. E pensando nisso, Frei Bosco quis manter viva essa lembrança aqui no museu. Eu sou grata a você, Frei Bosco, por valorizar tanto a nossa comunidade e a nossa origem, trazendo para nós todas as suas obras. Essa é uma das obras que eu mais admiro também aqui na nossa comunidade. E agora, a gente fala com a이시ra. GAAята, a gente fala com a minha vida deitary a mimor Amigu. Aceitaップ! A Lizas é um pra luta moral,